Na semana retrasada, estive em Campina Grande, Cabedelo e João Pessoa, na Paraíba. Fui convidado por vários grupos de direita, entre eles o coordenado pelo amigo Júlia Lemos. E a Revista Veja nos acompanhou. E nessa semana agora, faz uma matéria com nada menos do que seis páginas, falando sobre este evento, bem como algo da minha vida pregressa. Peço a você, sem querer, fazer campanha. Compre a Revista Veja, leia a matéria, faça o comentário aqui. No mais, se algo fugir da normalidade, o que a grande imprensa costuma fazer contra a gente, estou à disposição de qualquer televisão, para que possamos ao vivo debater questões nacionais, bem como o publicado pela revista. Um forte abraço a todos e um bom domingo.